Olá, crianças! Hoje é nossa aula de Geografia. Vamos abrir o livro para dar continuidade na página 31. Na página 31, está falando de diferentes escolas. Como nós já vimos, todas as crianças têm o direito ao estudo, à educação. Então, nós vamos falar de diferentes escolas em diferentes lugares. Aqui nós temos uma escola indígena. Na escola indígena, eles aprendem o conteúdo igual a gente aprende aqui. E mais um pouco sobre a cultura e as tradições dos indígenas. Temos também a escola rural. A escola rural é onde fica lá na zona rural, onde tem as fazendas, os animais, onde não tem tantas casas. Mas tem a escola, né? Porque as crianças precisam ir para a escola. Lá eles aprendem tudo o que a gente aprende aqui também, né? Só que pode acontecer de ter crianças com diferentes idades dentro da mesma sala de aula. Por quê? Porque às vezes eles não têm tanto acesso a essa escola. É difícil para chegar, então acabam ficando em casa, deixando para o outro ano, para ir para a escola. Tem algumas coisas que acontecem aqui no cotidiano deles que impedem eles de ir para a escola. Então, quando eles entram na escola, pode acontecer de ter crianças de várias idades dentro da mesma sala de aula, na zona rural. Temos aqui uma escola quilombola. Para quem não sabe, os quilombolas vivem nos quilombos, dentro das florestas. E o quilombo, ele é formado por escravos fugidos. E aí eles formam o quilombo. Quando eles formam este quilombo, eles têm lá as suas tradições, as suas culturas, as suas comidas. E o que predomina neles é a tradição dos seus ancestrais, dos seus antepassados, das pessoas que já viveram ali naquele lugar. Então, eles continuam com essas tradições. Esses são os quilombolas, tá bom? Então, na escola quilombola, eles aprendem muito sobre a sua descendência, que é os africanos, né? Porque eles são descendentes de africanos. Além de eles aprenderem tudo o que a gente aprende aqui também, tá bom, gente? Temos uma escola flutuante. Essa escola, ela fica em cima de um barco. É o único local que eles escolhem para estudar. Então, essa escola, ela vai de um lugar para o outro. Ela não fica parada, né? Então, ela vai até as crianças que não têm tanto acesso à escola. Então, ela vai para naquele lugar e as crianças vão até a escola. Aí, depois ela sai dali, vai para outro lugar. E aí, outras crianças de outros lugares vão na escola, tá bom? É como se fosse um barco, mas é uma escola. Aí, chama-se escola flutuante. Lá também, eles aprendem tudo o que a gente aprende aqui na nossa escola. Só que de uma maneira um pouquinho diferente, né? E tem alguns períodos do ano que chove bastante. E aí, tem os alagamentos e outras questões que acontecem lá onde eles moram. Que, às vezes, pode dificultar também um pouquinho. E aí, com essa escola flutuante, eles não perdem nenhuma aula. Então, a gente viu aqui alguns tipos de escola, tá vendo? Nem todas as escolas são iguais, né? E lembra que a tia fala para a gente dar valor à nossa escola, cuidar da nossa escola? A tia não fala bastante isso aqui na sala? Então, aqui eles também dão bastante valor e gostam bastante das escolas que eles estudam, tá? Então, em seguida, na página 32, nós vamos falar sobre referenciais de localização. O que é isso, tia? Eu vou explicar mais ou menos para vocês como está aqui na imagem do livro. Aqui a gente tem, parece a nossa sala, né? Um do lado do outro, um atrás do outro, na primeira imagem. A segunda imagem, eles estão sentados em U. E na terceira, a terceira é mais parecida com a nossa, ó. Eles estão sentados de dupla, igual a gente senta aqui, né? Essa primeira a gente senta quando é prova, né? Para ninguém olhar a prova do amigo. Então, aqui a gente tem três tipos de localização. Quem senta do lado, quem senta atrás, quem está na frente, quem está do outro lado. Aqui a professora está sentada no meio. E agora nós vamos ver aqui na nossa sala, quem está embaixo, quem está do lado, na direita, na esquerda, e quem está na minha frente e quem está atrás de mim. Então, vamos lá. Eu estou aqui no meio da sala. Agora a gente vai ver o que está do nosso lado esquerdo. Então, vamos lá. Vamos ver o que tem do nosso lado esquerdo. Do nosso lado esquerdo, nós temos os nossos numerais, o nosso silabário e temos o nosso calendário. Atrás, atrás de mim, que eu estou aqui no meio. Então, atrás da tia Kelly. A gente tem o nosso mural, que está lá ainda, ó, as palavras no singular e plural. Temos a Joaninha e o Joaninho, bem legal. E as nossas atividades, né? Que a gente tem aqui também. Do nosso lado direito, nós temos o nosso painel da DSOP, as prateleiras com os livros e cadernos de vocês, a nossa tabuada e temos também a porta, né, gente? Que fica do lado direito. E na minha frente, eu tenho a lousa. A lousa está na minha frente. O que que eu tenho em cima de mim? O teto, né, gente? Lá em cima a gente tem a luz e o teto, né? E embaixo da tia Kelly, a gente tem o chão. O chão na nossa sala de aula, ok? Então, aqui a gente conseguiu se localizar, né? Que a gente tem a esquerda, que a gente tem a direita, que a gente tem atrás. Na frente, em cima e embaixo. Está indo para vocês uma atividade, para vocês fazerem a localização de um cômodo da casinha de vocês. Vocês podem estar fotografando esse cômodo ou desenhando. Aí vocês vão colar a imagem lá e vão colocar para mim a localização. O que que vocês veem? Do lado direito, do lado esquerdo? Ah, tia, do meu lado direito é a minha cama. Do meu lado esquerdo é o meu guarda-roupa. Na minha frente eu tenho os meus brinquedos. E atrás de mim eu tenho a janela, né? Então, vocês vão colocar para mim os pontos de referência, de localização do cômodo da casa de vocês. Eu dei o exemplo do quarto, mas pode ser da cozinha, da sala, do quintal. O cômodo que vocês quiserem. Tudo bem? Tchau, crianças!